E com o nome de caldo aqui... E aí, é isso. Fala aí, galera. Bem-vindos de volta ao meu canal. O vídeo de hoje vou ver para vocês o meu primeiro dia de aula. Seja uma alegra deixando o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber as notificações. Então, vamos aí para o vídeo. Bom, hoje já é dia 4 de março e está iniciando definitivamente as aulas. Semana passada, na segunda-feira, teve aula inaugural. E ao decorrer da semana, algumas classes, vamos dizer assim, foram para um determinado local, que a escola ainda estava pintando essas coisas e tal. E aí é isso, né? Aí eu fui quarta-feira e não quis gravar para vocês isso porque não é aula, né, gente? Só é brincadeira, acolhimento e falando também uns termos que esse ano tem e que os pais assinaram, esse tipo de coisa, né? Hoje nós vamos conhecer alguns professores... Conhecidos nós já conhecemos, né? Na segunda-feira. Mas dizendo assim, é profundo, né? Mas a maioria é tudo conhecido, é tudo do ano passado. E é isso, né? Acho que só tem um profissional que vai dar aula para mim. E é isso. Vamos decidir também a camisa do nono ano, né? Porque tem que pedir o mais rápido possível, né? Ver isso com outro nono também e com o nono da manhã. Porque tem três nonos lá na escola e todo ano, todos os nonos, né, tem que fazer a mesma farda, a mesma camisa, tudo igual. Não pode ser diferente. Vou estar levando este biscoito aqui. Vou colocar aqui. E o... Trident. Só que eu vou deixar no bolso da calça. E é isso. A calça que eu vou estar usando é essa aqui. Jeans que é da... Nossa, eu esqueci. Leves. E tá com esse cordão aqui, gente, porque eu não tenho cinto. Então eu vou amar com ele. E aqui está a farda. Não vou mostrar, né, porque... Questões, né, que não devo mostrar. É... O brasão, essas e tal. Então é isso. E o tênis que eu vou estar usando é esse aqui, ó. O... De sempre. Que eu sempre vou com ele para o culto. E é isso. Tenho esse aqui também, mas ele começou a descascar. Eu não sei se vai durar muito. Mas aí é isso, né. Amanhã eu vou ver se eu vou com ele. ... Bom, galera. Eu tomei banho e já ajeitei o cabelo aqui também. Porque eu não gravo ajeitando o cabelo. Porque... Demora. Uns 10 minutos, mais ou menos. Eu acho que demora. Tem hora que sim, tem hora que não. Tem hora que eu tô errado. E o creme que eu uso é esse aqui, da Scala, eu uso a linha da Scala toda, esse aqui, todos se dão um boi aqui na minha cabeça, esse daqui é muito bom, tem um de óleo de coco também, tem outro que é muito bacana, eu gosto muito deles. E aí ficou assim, já coloquei a calça também, vesti a calça, e é isso. Tchau. Bom, fechou o tempo do nada, tipo, ficou nublado, e é isso, agora eu estarei almoçando, daqui a pouco eu volto com vocês. Agora que terminei já de almoçar, são 12h45, vou escovar os dentes pra poder ir pra escola Bom, galera, vocês estão indo agora pra escola, né, que é isso, já tô com a parma, eu vou só pegar água ali pra poder ir, e como estou aqui na casa da minha vó, a escola é bem pertinho, então é isso, só que aí começou a chover, então eu acho que eu vou de carro, senão eu vou andando mesmo, porque é rápido. Bom, galera, acabei de chegar agora aqui em casa, e é isso, né. Hoje eu tive duas aulas de matemática, em primeiro e segundo horário, e ensinei o mesmo professor. Também teve, deixa eu lembrar, de inglês e língua portuguesa, então é isso, né. É, já teve um trabalho de fazer, que é um cartaz de, na metade portuguesa, então a gente vai tá fazendo, mas é pra entregar, entregar na quinta-feira, então tá de boa, assim, mais ou menos, né, a gente tem que produzir o cartaz. Agora eu vou tomar banho e comer alguma coisa, porque seis e meia tem EBD das crianças, né, então eu tenho que ir pra ajudar lá, e é isso. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL